Música Pessoal, beleza? Mais uma dica simples aí pro canal Pra quem tá tendo problema aqui na conexão do Playstation 2 Slim aqui Na parte do cooler, se vocês verem o que aconteceu aqui O que aconteceu? Acabou causando um curto aqui e não tá funcionando Então uma forma simples aí de tá arrumando sem precisar procurar problema É através da ligação via USB, tá? Então eu fiz a ligação aqui, puxei o vermelhinho, liguei no positivo aqui da USB, certo? Vocês podem ligar tanto por baixo quanto por cima Só precisa achar aqui o positivo, né? O positivo aqui é o da direita Onde tem esse pequeno capacitor aqui E o de cá é o negativo Então eu fiz a ligação no negativo, no negativo do cooler E o positivo aqui no positivo do cooler, que é o vermelho O branco, ele é de sensor, então não é necessário Inclusive até vocês deixarem aqui ligado direto na USB, o cooler vai ficar bem rapidinho E o videogame de vocês vão esquentar menos do que o normal Por quê? Como vai ficar com o cooler acelerado, ele tá sem o fio de sensor Ele não vai reconhecer a temperatura Então ele vai deixar na rotação máxima dele aqui na porta de 5 volts Então o videogame vai ficar super refrigerado e não vai esquentar Outra dica aqui, ó, colocar um jumper nesse botãozinho Geralmente é um botão aqui atrás Eu não sei se eu vou ter ele aqui Esse botãozinho aqui do fundo tá quebrado, tá? Dessa placa aqui tá quebrada É um botãozinho, quando você fecha a tampa Ele dá contato ali e faz a unidade se mexer, né? Trabalhar Bom, eu gosto de deixar um jump, né? Eu tiro ele e desço um jump Porque esse botão tende a dar muito problema Então se o play 2 de vocês às vezes não tá acionando Muitas vezes é por causa desse botão Começa a dar problema, né? Conforme você vai abrir e fechando a tampa é normal Com o tempo ele vai parando Aí eu deixei um jump e fiz a ligação via USB Aí eu vou tá ligando o videogame aqui pra vocês verem como ficou Aí ligar o videogame Automaticamente o cooler vai ligar Tá funcionando perfeitamente Não dá problema nenhum no videogame Inclusive vocês conseguem ouvir de fundo aí o início do Playstation E é isso, ó Aqui é o regulador de temperatura Então se eu tocar ele vai diminuir a velocidade Por quê? Ele vai adaptar a temperatura que o videogame tá Então se eu deixar isolado aqui Ele vai ficar na rotação máxima dele E vai refrigerar o play 2 aí da melhor forma Já se eu colocar ali Fazer ligação direto na placa aqui Aí ele vai reconhecer e vai diminuir a rotação Não sei se vai dar pra vocês verem aqui Mas eu vou encostar ele aqui, ó Vocês podem ver que ele diminuiu absurdamente a rotação Porque ele tá ligado no sensor aqui da placa Na parte do sensor Que é do lado direito Já se eu deixar ele sem conectar lá Ele vai ficar na rotação máxima E vai refrigerar bem mais o videogame Então eu resolvi deixar ele isolado, né? Porque se você deixar ele encostado ali Ele vai rodar de acordo com o que o videogame precisa E aqui o interessante, como já tá ligado na USB É deixar ele rodar aí na rotação máxima Já que sem o sensor ele fica assim Aí eu passei aqui por baixo da carcaça Vou tá montando aqui na placa Pra vocês verem como vai ficar Deixar ele bem escondido aqui os cabos, certo? Eu tive que pegar um cabo pra fazer a adaptação Eu tive que cortar o conector, né? Pra fazer essa adaptação Então ficou mais ou menos assim Eu fiz a colagem aqui Coloquei outros fios, né? O laranjinha é o vermelho positivo E o preto é o preto negativo do cooler normal Então vou tá colocando ele aqui no videogame O branco, como eu falei pra vocês Eu vou deixar ele aqui E vou tá isolando junto com os outros Lembrando que eles tem que tá bem isolado Tá separadinho um do outro Não pode juntar com o tato Se não dá curto E acaba queimando aí sua placa Então aqui deixei o branco ali Junto com o preto e o vermelho Eu vou tá passando aqui por trás Depois de passar aqui por trás Eu vou deixar bem no meio aqui Esse fiozinho era conectado aqui Então eu desloquei de cá pra vir até aqui Então ficou mais ou menos assim Agora vamos pegar um pedaço de fita aqui Essa é uma adaptação bem simples Pra você não ter que levar pra assistência E ter gasto, tá? Com reparo Então a forma que eu resolvi aqui É basicamente essa E ficou perfeito Ele não dá problema Não prejudica o seu videogame Eu recomendo usar na segunda USB Porque tem muitas pessoas que usam a primeira Pra OPL Então você vai usar no OPL É bom você não diminuir a carga Da velocidade ali da primeira USB Então ó Deixei aqui fechadinho Ficou assim né Como vocês podem ver Ó, escondidinho Não vai dar interferência nenhuma Vai ter a mesma função aqui do puller Inclusive ele não vai baixar mais a rotação A rotação vai ficar sempre alta Ó, como vocês estão ouvindo aí Então é praticamente isso Eu vou desligar aqui Então desliguei aí o videogame Pra vocês ver aí Ficou silencioso Eu vou tá ligando Ele vai ter a mesma função do puller normal Então liguei o puller Já vai funcionar Disparado aí no máximo Normalmente Então é isso aí Eu esperei passar aqui o barulhinho do menu Vocês devem estar perguntando Que eu tô com essa plaquinha aqui Aqui é só uma plaquinha de teste Tá Então é basicamente isso A instalação que eu fiz Pra não ter gasto Levando a técnico Pra reparar esse problema aqui Então se vocês fez a ligação aqui E não deu certo Tá em curto ali Não funciona Que é o meu caso aqui Entrou em curto ali Não funciona Eu fiz a ligação pelo USB E o cooler continua funcionando normalmente Na sua função de refrigerar Inclusive aí O Play 2 vai tá sempre Congelado né Ele não vai tá Ele vai tá sempre geladinho Ele não vai tá quente Porque como a rotação dele tá em 5 volts Ele vai tá trabalhando aí Praticamente no seu limite Da Da energia aqui Fornecida pela USB Que é de 5 volts Esse cooler aqui Ele é um cooler de 8 volts Então tipo A energia da USB Não afeta ele tá Ele é um cooler de 8 volts Ligado em 5 volts da USB Então ele vai dar os 5 volts Máximo aqui Na rotação máxima Ele aguenta bem mais 8 volts aí Conforme a etiquetinha E é isso aí ó Reparado o videogame Já pode tá voltando a jogar Sem ter medo De queimar o seu videogame Então é basicamente isso Um reparo bem simples aqui Pra você não ter gasto aí Levando a assistência né Porque as vezes é caro Pra fazer um reparo desse aí Digamos Você gasta uns 60 reais Até 100 reais Dependendo do problema Que houve na placa É praticamente isso Ligou na USB aqui ó Vocês só precisam Achar o positivo Geralmente o positivo Ele tá ligado Em um terminal pequenininho E o negativo Ele tá ligado Em um terminal gigante Aqui que pega Quase a placa inteira Então é fácil saber Qual é o lado Entre positivo e negativo Certo? Eu vou dar um foco aqui melhor Pra vocês verem ó O positivo pra esquerda O preto aqui O negativo Pra direita Então eu fiz a ligação Aqui na placa No negativo da placa E aqui no positivo Eu fiz a ligação Bem no pezinho ali Do positivo Então tá passando aqui A afiação E tá indo até o cooler Beleza? Funciona normal Refrigerando Não tá esquentando Ele não esquenta mais né Porque geralmente Ele inicia com a rotação baixa E aqui tá na rotação máxima Então você pode passar O dia inteiro aí jogando Sem problema nenhum Que não vai causar Nenhum problema Pro seu videogame Beleza? É uma dica bem simples Se você gostou Curte, comenta, compartilha E até a próxima Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri